e aí pessoal beleza o lucas que você acha que chegou nessa caixa aqui o que tablet você tá louco também pobre moleque fala outra coisa nem se adivinha celular de última geração você tá doido meu fio é o carburador por monsa lembra que o pai mandou possível o carburador pegar uma revisada arrumada estava todo quebrado danado chegou como abrir pra ver falar vamos segura a câmera e não me filma tá senão pego depois lembra que eu sou não posso aparecer na televisão não é que a televisão vamos usar os estilete você viu brincadeiras à parte brigado de coração eu não podia estragar outro mas eu tenho um remetente lá sabe que ficou legal filho você viu os livros dele do filho dele dormindo louco é da hora né você viu como ele ensina todo mundo da atenção gente boa não tem que fazer essa nem mecar eu sei que é só a caixa não me assustar é o presente natal do papai deve ser você já ganhou o seu sua irmã já ganhou o dela só falta ela é bom que você já ganhou vamos ver o bom o silvão ó olha aí filho então lixinho pra pôr do lado do câmbio do carro pra gente não sujar a rua a gente não jogar papel de bala na rua valeu silvão obrigado de coração vou colocar lá que a pouco já tô vendo mais coisinhas olha vou arrumar crente pra caramba pra você se vão já tenho aliás um só tá esperando esse daqui chegar para ver o bichão que ele não tá fazendo mal não é a diferença é o vídeo alguém inteiro né tá de férias pode trabalhar ficando vídeo alguém beleza ó Lucas ao capricho dele nossa filha bonita bonita apelido caramba assim vamos Mano, show, velho. Parecendo eu, quando eu ganho um GTA 5. Mano, olha, tá juntinho, obrigado, Silvio. Vamos colocar aqui na morsa, vai pra lá, filho. Primeiramente, vamos ver, olha. Deixa eu gravar. Olha aqui, filho, ele limpou, olha, trocou as peças, olha. Olha, pôs uma mangueirinha da hora, olha. Olha. Vamos colocar aqui, deixa eu achar a posição aqui. É assim, olha. O pai já tem esse gabarito aqui, que é pros outros carburadores. Daqui a gente vai filmar. E aí, legal? Silvio, meu, sem palavras, meu. Nota 10, meu. Você está me fazendo muito, mas muito feliz. Espero, hoje não vai dar, porque eu tenho que embalar umas coisas que vão pra aí, que eu prometi, então hoje tá corrido pra mim, mas amanhã vou colocar no monza. Não é não, filho? Você vai me ajudar? Ó. Vamos colocar no monzão aqui? Sim. Vamos fazer o bicho funcionar e vamos fazer outro vídeo. Nossa, sem palavras, filho, ó. Obrigado de coração, meu. Seu serviço é nota 10. Ó, um detalhe, tudo limpo, olha, tudo trocadinho. Não vejo a hora desse bicho ficar no carro, filho. Quando a gente pegar a estrada pra dar umas voltas, hein? Nossa. Quando a gente for dar umas voltas na Marginal Tietê, né? Pra passear, vamos ver, né? Vai ficar show. Não vai mais ficar enroscando, né? O carro quer ir morrer toda hora. Silvião, de coração, obrigado, amigo. Depois vai ter outro vídeo lá pra você juntar aí, tá bom? Valeu. Olá, pessoal. Olá, Silvio. Bom, após a chegada de ontem do carburador, que veio do Silvio, né, Silvio? Hoje eu vou tá aqui até, né? Agora eu vou proceder com a troca. Liguei um pouco o carro, pro carro esquentar, depois ele já tá quatro dias parado. E esse carburador aqui, esse daqui que tá no carro, ele é original. Ele veio no Monza mesmo. Só que tem uns dois anos que eu não faço manutenção nenhuma nele. Depois que parou a controlar aí, né? Um ano e meio, um ano, sei lá. Eu nunca mais mexi nele. Eu percebi que ele tá dando umas enroscadas. Quando puxa o afogador, ele quer morrer. Coisas que eu não sei arrumar e mexer. Então esse daqui depois vai pra você, Silvio. Dar mais um talento nele, tá? E agora eu vou deixar esquentar um pouquinho e vou trocar com aquele bonitão que você arrumou pra mim. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Falou! Então, o carburador foi aberto. Tá muito bom. Muito limpo. Muito bem trabalhado. Coloquei... Como eu tenho bastante desse kit aqui, que é o tubo aerador que fala, creio eu. Esse filtrinho também, né? De entrada de combustível. E esse do G3. Pedi pro Silvio que eu precisava colocar. Pois eu já tinha aqui. Então agora eu tô colocando aqui. E agora eu vou montar esse aqui. Não tem segredo, né? E esse depois na tampa. O bichão tomando forma, né? Falou... Bom, último vídeo dele fora do carro, tá? Tampei aqui. Coloquei, como eu disse, o tubo aerador. Coloquei a saída aqui pro canister. Coloquei a válvula da lenta lá, né? Que libera. Corretor, eu não sei exatamente o nome. Isso aqui é uma nova drosal. Tinha guardado ela. E na frente aqui também tampei. Então agora, vamos tacar o bichinho lá. Falou... Bom, montado, tá? Só. Já tá caindo. Daqui a pouco vai começar a escurecer. Então precisamos de tacar o pau aqui. Vamos ver? Espero ter ligado tudo certinho. As mangueiras, tudo corretamente. Coloquei um pouco de gasolina na cuba já. Deixei a bombinha encher o reservatório da cuba. Agora encheu. Agora chegou. Já estabilizar. Não acelera muito. Nem acelerar, só manter o pé. Vamos ver o afogador. Beleza. Vamos lá. Aqui ainda, eu preciso ligar o distribuidor, que eu não liguei. Preciso também... Ligar as mangueiras do... É, do distribuidor e tem uma que eu não uso lá. Preciso colocar o tampão lá. Mas já dá pra ver aqui, ó. O bichão já tá muito bom, viu? Daqui a pouco eu volto com os ajustes finais. Falou, galera. Bom Silvio. Bom pessoal. Uma hora e quarenta e cinco minutos de trabalho. Com calma, fazendo direitinho. Retirei o meu. Tá ali na morsa ali. Deixa eu achar o zoom da câmera aqui que eu... Essa porra aí não tem zoom não, pessoal. Tá tudo bem. Queno, mas... Eu sei que prestava mais. Tá bom. Bom. Foi ligado. Tudo certinho. Agora vamos ao resultado. Lógico. Já liguei o carro algumas vezes. Fiz os ajustes. Ajustes não mexem em aceleração. E nem mistura de ar e combustível. Não mexi. Simplesmente foi ajustado o afogador. Que no meu carro, quando eu puxava... É... Fechava muito a borboleta e morria. Então aí o Silvio já trouxe e mandou pra mim regulado. Preciso até tirar... Preciso até tirar a mão. Voltar a chave, né? Soltar a chave o mais rápido, porque... É muito rápido pra pegar. Vamos no sacolão lá em cima comigo? O que? No sacolão lá em cima. Uma coisa eu notei logo de cara. Foi o espelho retrovisor do lado esquerdo. Lado esquerdo. O meu tremia muito. Agora parou. Vai aqui mesmo, né? Aceleração. Muito boa a aceleração. Funcionando perfeitamente. Perfeitamente. A válvula, o Silvio me deu de presente. Fazendo o papel dela. Segurando a rotação pra cair lentamente. Nota 10 ficou esse carburador. Meu carro ficou outro, pessoal. Outro. Vamos lá na frente ver? Aqui é o meu. Original. Que tava no carro até hoje. Um ano e meio sem mexer. Dois anos sem mexer. Agora ele vai pro Silvio assim que... Ele voltar de férias. Ele dá um trato. Aí quando voltar, eu escolho qual fica no carro e qual vai ser no reserva. Outra coisa que eu notei. O radiador. O eletroalentilador quando armava. A rotação caía. Como se estivesse ligando o ar-condicionado no carro que tem ar-condicionado. Agora a rotação ficou estável. Não muda nada. Não tem nada vazando. Nada. Eu passei a mão, passei paninho. Esperei esquentar um pouco. Reapertei os parafusos. Agora eu vou esperar anoitecer. O trânsito de São Paulo dá uma maneirada. Vou pegar... Lá pelas 11, meia-noite. Vou pegar o marginal Tietê. Se bem que capaz de ter trânsito, ter sorário. Mas tudo bem. Vou dar uma volta nele direitinho. Mas com certeza melhor que o meu ficou. E muito, e muito. Silvio, agradeço de coração. Obrigado, meu. E quem tiver que mandar, tiver com receio, pode mandar para o Silvio que volta zero. Não só para usar o 2Z, né? Vocês veem os vídeos lá, tudo quanto tipo de carburador. Então é isso aí, pessoal. Está com Deus aí, todo mundo aí. Valeu.